Olá galera, beleza? Eu sou o Calum Teixeira, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E hoje, o vídeo de hoje é nada menos que... Mais um react reagindo a Enaldinho. Sim, mais um react reagindo a Enaldinho. Faz tempo que eu não gravava nenhum vídeo reagindo a Enaldinho depois que eu sumi no canal Calum Teixeira 2.0. Então, deixa muito like no vídeo. A meta de hoje é 49 likes no vídeo. Me siga no meu Instagram, arroba Calum.Teixeira01. E deixa muito like no vídeo e se inscreva-se no canal, que é muito importante. Me deixe muito like no vídeo e deixe muito gostei. Comente o vídeo, compartilhe o vídeo para os seus amigos e deixe o like. E é isso que vamos ao vídeo e eu já volto. Volta aí, galera. É mais um react reagindo a Enaldinho. Um vídeo que é eu gravando um vídeo na câmera do celular e pegando meu e-mail no celular para reagir a um vídeo de Enaldinho. O vídeo é este daqui, ó. Fiz uma bolinha pula-pula de gelatina gigante e joguei do prédio. Eu já fiz um react reagindo a Enaldinho, qual é mesmo? Dele fazendo uma bolinha, uma bolona pula-pula que jogou de um prédio. Que foi a parte 1, né? E agora ele fez uma bolinha pula-pula gigante de pula... Não, de gelatina gigante. E ele jogou do prédio, é isso. E vamos ao vídeo que tá muito top. E é isso aí, bora lá. A gente tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. E, galera, é o seguinte... Mais um react reagindo a Enaldinho. Que são aquelas bolinhas pula-pula. Então, nesse dia, eu tenho que fazer uma experiência com as bolinhas pereneca. É uma tentativa de criar uma bolinha pereneca gigante. Não sei se vai dar certo, não sei. Mas se vai dar certo, vai ficar muito rápido. De coração, mano. Vai ser uma coisa diferente que eu particularmente nunca vi. Então, assim, antes de começar o vídeo de cripto, uma coisa pra vocês. Vamos tentar bater nesse vídeo, galera. 150 mil likes. Para, 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 para o que você faz agora. Clica no gostei. Sério, é muito importante você clicar no gostei. Quer ver, vamos convencer o pessoal da minha casa a clicar no gostei. Vamos lá. Mano, será que eu não gostei nesse vídeo? Lógico. Mano, será que eu não gostei? Porra, vai dar a hotel aqui no banheiro. Mano, será que eu não gostei? Com certeza. Pode continuar aí agora. Obrigado. Você também vai clicar, né, Brenda? Não, lógico. Eu vou clicar. Então, assim, galera. Clica no gostei e você também. Vamos explodir essa meta de like. Até mesmo porque se bater essa meta de like, eu posso trazer mais vídeos com a bolinha pula-pula. Eu tenho certeza que essa meta vai ser fácil porque vocês são fodas. E, assim, galera, a nossa ideia para o vídeo de hoje é uma coisa bem maluca. Bem maluca mesmo. Que nem vocês estão vendo aqui. Eu estou com essa forma de isopor e meio que vou tentar fazer uma bola de gelatina misturada com a bolinha pula-pula gigante. Bem que no final das contas vai ser uma bolinha pula-pula gigante, mas vai ser toda envolvida por gelatina. Que nem vocês estão vendo, eu estou aqui com um monte de bolinha pula-pula. Já vamos virar aqui na nossa forma. Calma. Um pouquinho nessa. Um pouquinho nessa. Vamos tentar fechar os dois agora, mas tem que ser rápido para não cair no meu bolinho. Pode ir. Vai, vai, vai. Agora, galera, a gente tem que fazer um funinho nessa bola para a gente poder derramar a gelatina. Que a gente vai usar no caso de gelatina sem sabor, porque é uma gelatina mais resistente. Para poder derramar a gelatina aqui dentro. Eu já estou com o funil que a gente vai usar para jogar gelatina no sabor aqui dentro. Eu estava meio que pensando em ir para o isopor com o próprio funil. Ficou, hein, mano? A gente vai ter que abrir e tirar esse trem. Nossa, pera. Bota a mão aqui na base, tá bom cá. Deixa eu segurar. Pode ir? Vai. Calma. Caiu o boca. Boa. Um pedaço do supor, quero que tenha entrou. Melhor atirar mesmo, né? Melhor atirar. Melhor atirar. Vamos tentar fechar de novo mais uma vez com muita velocidade. Pode ir? Vai. Nossa, meu amor. Aí. Nossa. Nossa. Pera aí que eu já volto, viu, galera? Volta aí, galera. Agora vamos voltar ao vídeo. É verdade. Vamos segurar aqui, vai. Calma, calma. Só um pouquinho mesmo, galera. Só para vedar mesmo a nossa bola. Não por isso que a nossa gelatina sem sabor vazar do nosso sabor. E agora, galera, basicamente, como a gente já vedou a nossa bola, vamos preparar a nossa gelatina e vamos encher essa bola. Então vamos até congelar a gente, vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos lá. Bom, galera, já estou aqui na cozinha com a nossa gelatina sem sabor. Eu vou tentar fazer uma gelatina bem concentrada, porque o nosso objetivo é que a bola fique bem dura. Então, eu já estou fervendo a água aqui, que nem vocês estão vendo. Vamos preparar a gelatina sem sabor, então? Já, já. Eu volto com vocês. Bom, galera, a nossa gelatina já está pronta. Já está dissolvida na água. Ficou muita calma. E eu acho que é gelatina sem sabor. Caraca, meu! Isso aqui é um problema, né, mano? Isopor é isolante T. Então, quando a gente colocar isso no congelador, vai demorar tipo muito para isso aqui ficar bom. Não, amor, não. Você vê que a gente está com tempo, entendeu? Colocar isso aqui, ó. Coloque uma fita isolante com base em umas... Calma. Tipo, vai demorar muito para ficar pronto. Vai demorar tipo umas 10 horas. Não, amor, não. Então, assim, a gente já deixou esse negócio congelando. Já são umas 6, 7 horas. A gente não chegou a dar 10 horas, que nem eu falei, mas, mano, tem muito tempo que esse negócio está aqui. Não, mas eu acho que está duro, ó. A ferida aqui para você ver. Oh, está duro? Está duro? Você achou que dá para tirar? Tá, com certeza. Então, assim, galera, chegou o grande momento de tentar... O grande momento! O grande momento! Não sei se vai dar certo. Demorou muito para fazer isso aqui. Demorou muito mesmo. Eu, particularmente, não sei se vai dar certo. Não sei se a gelatina está no ponto ideal. Mas vamos desfazer e vamos torcer para dar certo, galera. Bom, galera, a gente está aqui para tentar abrir o nosso sopo. para ver se deu certo a nossa experiência com as bolinhas pula-pula. Eu estou ansioso, mano. Agora, mano. Caramba, mano. Eu estou muito ansioso. Porque, mano, demorou muito para você ficar pronto. Se tiver dado errado, a gente não vai conseguir comprar desse vídeo de novo. Ah, já tem que ter dado certo. Então, tem que ter dado certo, mano. Vamos abrir esse negócio. Bora lá. Vamos abrir esse negócio aqui. Vamos abrir esse negócio aqui. Acho que dá. Lembrando, galera, não façam isso que a gente está fazendo aqui no canal, na casa de vocês. Porque, mano, a gente está muito cuidado. Mexer com faca é perigoso. Mas, como a gente... É perigoso, viu, galera? Não mexem... Não mexem... Não mexem com faca, não. É muito perigoso mesmo, viu? Caraca, meu! Olha como que ficou a nossa olhinha perenéca gigante, mano. O olho está meio que molhado, né, mano? Porque o olho está meio que no processo de descongelando. Mas, olha isso, velho. Olha isso, galera. Caramba. Mano, você dá um close nela, velho. Dá um close. Dá um close nessa bola, mano. Ficou muito linda. Deu certo. Tipo, deu muito certo. Caramba, olha isso, velho. Mano, eu estou muito curioso para testar esse negócio. Mano, eu quero muito testar esse negócio, velho. Vamos lá, pelo amor de Deus. É, galera, que nem vocês estão vendo nos últimos vídeos. Vamos jogar, então, a nossa bolinha perenéca gigante do segundo andar. E vamos ver o que vai acontecer. Porque, mano, olha isso, velho. Olha, mano. Mano, deixa eu sentir o brilho dela, mano. Mano, olha isso. Vamos lá, jogado segundo lugar. Vamos lá, jogar. Vamos, mano. Testar ela. Mano, ela ficou muito linda, velho. Mano, a gente tem que testar, velho. Não, não, não vou deixar você jogar, velho. Não, me dá. Não, não, não. Não, não, não vou deixar. Não, não vou deixar. Não vou deixar. Brilho. Não, não, não vou deixar. Não, não, não vou deixar você quebrar essa bola linda desse jeito. Pronto. Aqui ele não vai me achar, não. Que isso? Vai quebrar essa bola desse jeito. Não pode não, é assim. Que moral, gente. Ah, mano. Calma. Ela tá muito linda. Mano, a gente nem sabe se ela vai explodir. Vai que ela quica, vai que ela resiste, mano. Ah, vamos ver, então. Bom, galera, estamos aqui agora no nosso segundo andar. Vamos jogar nossa bolinha gigante. Mentira. Só antes de jogar ela, se ela destruir. A textura, mano, ficou muito relaxada. É o jeito. Não, ficou muito restante. Chegou o momento de jogar, né, mano? Ai, velho. Ai, meu Deus. Não pode jogar, mano? Vai, velho. Tá preparado? Tô. Vai. Então, mano, antes de jogar, galera, clica no gosto. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, Deixa muito like no vídeo. Se você não virou outra parte do vídeo. Peraí, deixa. A parte que ele jogou é aqui, ó. Do quarto andar. Ó. Não mostrei pra vocês essa parte porque o vídeo tava pausado, tá? Então, eu não mostrei essa parte aqui porque o vídeo tava pausado, tá, galera? Então, essa é a parte. Olha, um monte de dibalinha que saiu. Caraca, meu. E esse foi o react de hoje. Se você gostou do vídeo reagindo, um vídeo do canal. Calma, teixeira. Um vídeo reagindo. É, Naldinho, faz, faz moto e pouca não lavava esse tipo de vídeo. Deixa o like e se inscreva no canal. E se inscreva no canal. É isso. Um beijo, um abraço. Até o papai no vídeo. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. Obrigado.